Olá, eu sou o pastor e cantor Fernandes Lima, quinta-feira de vitória, quinta-feira de sucesso. Temos esses encontros aqui todas as quintas-feiras. E hoje eu vou falar um assunto muito importante. Qual a finalidade na tentação que o inimigo investiu em Cristo Jesus? Já, já eu volto. Solta a vinheta aí! Maravilha de Deus! Voltamos aqui agora porque nós sabemos que o Senhor Jesus foi tentado em todas as coisas, mas a Bíblia diz que sem pecado. E aqui nesse Mateus capítulo 4, nós vamos ver que o inimigo fez algumas investidas. Qual a finalidade maior? Por que o inimigo tentou o Senhor Jesus? Porque Jesus foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. o próprio Deus deixou isso acontecer, até mesmo colocando a prova. Foi no deserto. Jesus vence no deserto e o Adão perde no paraíso. E o inimigo querendo bloquear a ida de Jesus ao Calvário. Porque a maior intenção do diabo aqui era impedir Jesus de ir ao Calvário. Aí a primeira tentativa dele. Então foi conduzido Jesus pelo espiritual deserto, Mateus capítulo 4, versículo 1. E tendo jejuado quarenta dias e quarenta noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse, Tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Jesus paralisou a tentação usando a palavra de Deus. Jesus fez uma citação muito importante lá de Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. A citação correta. E Jesus fala o seguinte, ele porém respondeu, disse, Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Aqui Jesus está mostrando a minha dependência, a sua dependência. Nós temos que ser dependentes de Deus. Nós temos que viver de toda a palavra que sai da boca de Deus. Qual é a palavra? Qual é a boca de Deus? A boca de Deus é a palavra dele, é a Santa Escritura. Aqui é a boca de Deus. A Bíblia aberta é a boca de Deus. Falando a Bíblia fechada, é Deus calado para mim. Enquanto eu quero buscá-lo, aí eu abro a palavra e aí eu vou falar. Então Jesus fez a citação que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, mostrando a minha dependência e a sua para com ele. E o diabo não se ficou satisfeito não. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. Aí o inimigo vai fazer uma citação errada. Ele cita até o Salmo 91 e diz Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito aos seus anjos dará as ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. O inimigo até falou do Salmo 91, mas ele omitiu um pedaço. Como assim, pastor? Ele omitiu um pedaço do Salmo. Ele omite uma parte. Vamos lá, vamos correndo lá no Salmo 91. Como que o diabo omitiu? Olha como ele fez aqui. Aí o Salmo 91, 11. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para que te guarde. Essa palavra, te guardar, o diabo omitiu. Ele omite. Cuidado. A missão maior do inimigo é omitir aquilo que Deus declarou. Ele fez isso no início com a régua. Foi assim que Deus disse, não comerás nenhuma árvore, nenhum fruto da árvore. Não comerás nenhum fruto de nenhuma árvore. Não foi isso que Deus falou lá no início. Então o inimigo, ele tenta omitir. Aí o versículo 12. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces. Ele também omite aqui. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra. Ele omitiu para nos guardar e para nos sustentar. O inimigo, ele sempre tentará omitir. A maior finalidade dele na tentação de Jesus era fazer Jesus se desviar do calvário. O inimigo quer fazer você se desviar do caminho. Quando ele usou as tentações dele, o próprio Jesus travou ele com a palavra. Jesus faz a citação correta. Nem só de pão verá o homem. Lá em Deuteronômio 8, 13. Vamos aproveitar e ir lá, dar uma olhadinha lá em Deuteronômio. Gênesis, Êxodo Levírico, Números, Deuteronômio, capítulo 8, versículo de número 3. Olha como Jesus faz a citação certa. E te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou como maná que tu não conheceste nem teus pais. E conheceram para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas que de tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem. Tremendo isso aqui. Mostrando a minha dependência, a sua dependência. O que o inimigo queria era que Jesus dependesse dele. Se tu és o Filho de Deus, transforma estas pedras em pães. Jesus falou, está escrito Satanás. Ele veio e combateu, mas ele omite uma parte também do Salmo 91. Então, cuidado, fique atento. O inimigo vai sempre querer omitir as verdades. A palavra de Deus ele vai querer omitir para desviar você do caminho. E ele não para não, hein? Ele vai para cima mesmo. O inimigo, ele é ousado. Diz-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus cita Deuteronômio 6,16. Vamos dar uma olhadinha aqui. Deuteronômio 6,16. Jesus faz a citação. Não tentareis o Senhor vosso Deus como o tentartes em maçá. Está vendo? É, você não pode, não tentareis o Senhor vosso Deus como tentares em maçá. É, meu irmão, não tente não. O inimigo, ele foi, aí o inimigo vai para cima novamente. Versículo 8, novamente o transportou o diabo ao monte muito alto e mostrou-lhe todos o reino da sua glória deles. E diz, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então diz a Deus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Jesus faz mais uma citação das escrituras. Deuteronômio 6,13. Jesus fala, o Senhor teu Deus temerás e a ele servirás e pelo seu nome jurarás. Ou seja, assumir o compromisso com o Pai. O que o inimigo quer é fazer você se desviar. Ele vai omitir as verdades e vai colocar a mentira dele. Então a palavra dessa quinta-feira é justamente essa. Qual a finalidade da tentação que o inimigo investiu? Era fazer Jesus se desviar do caminho. Eu tenho certeza que Deus falou no seu coração. Eu quero fazer uma pequena oração para que essa palavra crase no seu coração. Querido Deus e Pai, muito obrigado, meu Deus, por essa orientação. Eu tenho certeza que essa palavra cravará no coração dessa pessoa que está agora no canal YouTube me assistindo, me ouvindo. Eu tenho certeza que ele ficará atento em ouvir a tua voz e não querer ouvir a voz do inimigo. Deus, eu abençoo a todos em nome de Jesus. E que Deus te abençoe e até quinta-feira que vem. Deus te abençoe e até quinta-feira que vem. Deus te abençoe. Eu abençoe. Eu abençoe. Legenda Adriana Zanotto